Que dia tranquilo. Que foi agora? Caramba, que bichos feios. E como cantam mal. Ei, pessoal. Ele não pode falar da gente assim. Temos que dar um jeito nesse babaca. Dá o dinheiro aí? Me dá o dinheiro aí? Ei. É isso mesmo, seu guarda. Foi assaltado por animais cantores. O senhor não vai fazer nada a respeito. Vou. Vou chamar o grupo dos três ursos detetives que tocam violino.